Mano, a Steam ficou me enfiando esse jogo durante acho que dois anos. Eu abro a Steam há dois anos, eles ficam me enfiando esse jogo à torto e à direito. Eu não aguentava mais. Aí eu fui ver os comentários dele, ele era positivo. Falei, nossa, né? Pra tentar entender do que é esse tal do jogo, que a Steam está há dois anos me enfiando na minha cara. E aí, mano, eu fui ver e eu não entendi nada. Aí eu falei, quer saber? A Steam está me recomendando esse jogo há dois anos! Eu vou jogar, eu vou ver do que se trata. Sejam muito bem-vindos a um vídeo de Hand of Fate. Um jogo de RPG medieval que eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado, a Steam estava certo, ainda bem que eles me enfiaram esse jogo. Porque ele é muito diferente de tudo que vocês já viram, apesar de simples, ele é brilhante. Ele é um jogo que vai conversar, que você vai ter o seu destino, você vai influenciar o seu destino com esquema de jogo de cartas. É muito interessante, sério, vocês vão ver. Eu estou ganhando isso aqui porque eu acabei de ativar uma DLC grata do jogo. Enfim, não é um jogo barato, é um jogo de dois anos atrás e como eu falei, ele é um jogo simples, porém, ainda assim, ele é um jogo bem legal. Eu ganhei algumas coisas, isso aqui são itens que eu ganhei. Bom, qual que é a base do jogo? Qual que é o contexto básico do jogo Hand of Fate 2? Você vai desenhar o seu destino baseado nas cartas, no jogo de um cartomante. Você vai ter uma missão principal, muitas vezes, ou você pode só se aventurar infinitamente, ou fazer pequenas aventuras. Ele está falando que eu entendi as regras do básico, porque eu joguei bastante para trazer esse vídeo para vocês. Eita, elas vão mudar? Caralho, aí foi foda, né? Enfim, então eu vou ensinar o básico, tá? Então, quando você vai escolher uma aventura, então eu vou escolher uma campanha, eu vou escolher uma que eu já fiz algumas vezes, que é a do... Vou fazer a do mar. Essa aqui eu fiz várias vezes. Não, eu fiz a da guerra com cada batalha. Eu acho que é a O Louco, não é? Correr a O Louco ou não? Acho que não, acho que era o mago mesmo. Que engraçado, eu estou na campanha, eu estou em aventuras. Não está certo na campanha, não. Mas enfim, então você vai escolher aí uma das missões da campanha... Ah, não, é porque abriu mais missões, ok. Ah, não, está certo, gente, essa não é a O Mago mesmo, certo? Então você vai escolher uma das aventuras que você vai viver, e a aventura nunca é igual. Por quê? Porque além do baralho do cartomante dessa aventura, né, então eu vou ter que resgatar soldados desaparecidos do Império em uma cidade, de uma cidade infestada de corrupção. Então o que eu vou ter que fazer nessa missão? A base da missão, eu vou ter que resgatar soldados, tá? E eles vão me ajudar em uma grande batalha contra infectados, tá? Aqui ele vai ter algumas características, então eu vou lutar contra corrompidos, e eu vou perder ouro para cada Império abatido, tá? Dentro disso, então, imagine que tem um baralho, né, que vai dizer o nosso futuro, como que a gente vai sair nessa aventura. A gente tem as nossas cartas, que a gente vai liberando enquanto a gente vai jogando, e essas cartas a gente pode influenciar nessa aventura. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu acompanhante como vigarista ou o errante. Eu vou colocar o errante, certo? Então o errante agora vai ser o meu acompanhante nessa aventura. Na questão dos confrontos, isso também é um baralho. Por quê? Porque dentro dessa aventura, ou seja, dentro dessa parte que eu vou recrutar soldados para salvar o reino de uma grande batalha, eu monto conflitos que eu vou ter durante essa aventura. E cada um desses conflitos me libera novas cartas ou novos desafios. Então, assim, sempre que você joga, o baralho que você montar vai influenciar na aventura que você vai ter. Então eu vou, por exemplo, te remover Torteletes Tortas e Mentiras Exóticas, que é uma carta que me dava um bônus que eu precisava e por isso que ela estava. Eu vou manter a queda de braço, quer dizer que é possível que no meio da minha aventura eu enfrente uma queda de braço valendo dinheiro. Eu vou atirar um inimigo em apuros, porque eu já liberei tudo que era para liberar. E aqui tem uma série de cartas que eu posso colocar para afetar, para modificar a aventura e liberar novas coisas. Então aqui em cima tem tudo que eu posso liberar. Então, por exemplo, Free de um Camponês. Eu tenho ganhos aleatórios e eu vou combater sombras. Então você tem que pensar também, porque cada carta, cada aventura que você vai colocar aí no meio, ela vai influenciar nos seus ganhos. Mas também vai influenciar nos seus conflitos. Então você tem que pesar muito bem. Então eu vou, por exemplo, já que eu coloquei esse mano para ser o meu acompanhante, eu vou colocar o confronto dele no jogo também. Então a gente tem a queda de braço, que vai me dar uma premiação. As principais premiações são esses fragmentos. Eu tenho o Ladrão do Mercado, que eu já estou preso nessa campanha há um tempo, então eu vou deixar ela para ver se a gente faz juntos. Eu coloquei agora o Clã Eufrase, é certo? Eu vou colocar Construção de Chamas, parece interessante. E eu vou colocar, vamos ver, a Torre de Vigia, certo? Que é desconhecida e beleza. Montei o meu baralho de confrontos. Aí você volta, você tem cartas de equipamento. Esses são os equipamentos não que você vai começar a aventura, mas os equipamentos que você vai encontrar durante a aventura, certo? Os equipamentos também têm liberações exclusivas. Então, por exemplo, a Ruína Invernal, eu com certeza vou deixar, que se vocês olharem embaixo da carta, que vem aqui, ela tem uma conquista para fazer. A Lâmina Cardeal eu já fiz, o Bastião também eu já fiz. Então agora aqui eu posso escolher outras coisas. Eu tenho, por exemplo, a Armadura do Berserker, o Capacete. Então todos esses têm desbloqueios para eu fazer, certo? E agora eu vou colocar um martelo e um escudo aleatório, somente para completar o meu baralho de equipamentos. Eu vou encontrar isso durante o jogo. Nessa aqui não tem suprimentos, porque é uma campanha curta que eu escolhi para esse vídeo. Mas normalmente você tem que também dosar suprimentos. Então alimentos você transforma em vida, mas isso são mecânicas mais para frente. Então temos o baralho da missão O Mago, junto com as cartas do acompanhante, que eu coloquei, os cinco confrontos e os cinco equipamentos. E eu vou iniciar essa aventura. O jogo está todo legisitado em português. Tem a parte que o vidente conversa com você. E tem também a campanha, eu vou ler a campanha para vocês. E aí ele abriu as cartas do meu destino na mesa e de agora em diante é com a gente, certo? Então a carta Sussurros do Oeste, que é da campanha, Na nossa conversa com o comerciante de peles é interrompida quando o Malaclipse chega com pressa. Malaclipse é o nosso amigo Mago, tá? E aí você pode ir para... Aí ele fala, os Sussurros falam de problemas na fronteira do Império. A cidade de Oeste está sofrendo contra os flagelos. Eu posso ir para a Oeste ou descobrir um pouco mais sobre a cidade. Isso aqui é interessante porque às vezes você libera algumas coisas, algumas informações. No momento eu só vou para a cidade mesmo. E aí agora eu posso escolher, eu posso ir para os mercados e perguntar se algum comerciante vai para a Oeste. Aí você está precisando de escolta e tem três informações, tem três opções. Eu já fiz um pedreiro, ele me dá dinheiro. Eu já fiz um ferreiro, ele me dá uma arma. E agora eu vou fazer uma carroça de comida. Provavelmente eu vou ganhar comida que é representada nessas cartinhas aqui, certo? Então vamos embora. Eu imaginei, eu devia ter feito do dinheiro, que ia ser mais útil, mas tudo bem. A gente chegou na cidade de Oeste para defender a cidade e a gente vai precisar encontrar a maior quantidade de soldados possível antes da invasão dos flagelos. E aí você tem limitações. Aqui é o seu personagem, o seu personagem ele é criado, você desenha a aparência dele. Isso é uma coisa que a princípio eu achei que ia ser extremamente genérico, mas é muito louco porque ao longo da sua aventura você vai pegando muito carinho pela história que você cria com o seu personagem. Você pode mudar ele a qualquer momento. Eu criei a Edna, a guerreira. Então a gente se aproxima da Torre de Vigia do Império em uma terra que nenhum viajante pode entrar. A Torre fica na fronteira do Império longe da capital. A Torre da Vigia, lembra que é uma das cartas que eu mesmo coloquei? E olha, ela tem um fragmento para eu liberar, então vamos lá. Eu já fiz essa missão algumas vezes, mas eu estou repetindo com cartas novas para liberar mais coisas. E é isso que você faz antes de avançar na campanha. Falta lá! Ordena alguém enquanto eu me aproximo da Torre. É proibido entrar no Império pelas fronteiras com o Norte. Eu posso oferecer ouro, tentar passar furtivamente ou dar a volta pelo caminho mais longo. Oferecer ouro é uma das várias opções que você vai ter, de acordo com os recursos que você foi farmando. Então eu tenho 10 metas de ouro, talvez seja o suficiente. Posso tentar passar furtivamente, isso aqui vai para um tipo de teste. O jogo tem uma batalha, tem uma mecânica que lembra muito fable para quem jogou, que é muito foda. Mas provavelmente vai ser o que eu tentar. Mas antes de entrar nessa batalha do jogo e tal, eu vou jogar dados, porque tem toda essa parada de RPG. Ou eu posso dar a volta e ir pelo caminho mais longo. Eu vou tentar passar furtivamente e eu volto horas depois ao entardecer, olhando para as janelas da torre acima. Eu temo algum tipo de ataque enquanto eu caminho pela vegetação baixa. E aí vem o desafio. O meu objetivo é acertar 13 e a minha pontuação. Peguei o dado, joguei e me lasquei. Eu tirei um 5, um 3 e um 2. Eu posso rerolar dois dados. Eu vou rerolar esses dois dados. A chance do me ferrar de rerolar esse 3 é um pouco alta. Mas tudo bem, eu vou tentar e eu vou relançar. Você tem um re-hole, a não ser que você libere alguma carta que te deixe dar mais re-holes. Deu errado, não consegui, não bati. Mas o meu assistente, que eu escolhi, ele me dá a opção de jogar outro dado. Eu vou aceitar, porque eu quero que dê certo. Só que eu prejudiquei ele de alguma maneira, que eu não sei como. Joguei meu dado, bati a pontuação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele comentou que eu continuo me impressionando. Nada aconteceu... Ah, eu tampei a comida, né? Na hora que eu fui explicar a comida, perdão. A comida agora está aí, ó. Que nem eu falei. Vocês estão vendo meus recursos ali, ó? Dez moedas de ouro, sete comidas, perdão. Gente, eu não me liguei que a câmera estava ali. Beleza. Nada acontece. Eu olho pra Leste e Oeste e ganhei dois de fama, que é mais um dos recursos. A fama vai liberar algumas coisas, dependendo da missão e da montagem de cartas que você tiver. Às vezes, a fama é a missão. Então, teve uma missão que eu precisava de 20 de fama pra usar uma arma. Então, você precisa medir isso. A gente liberou agora a próxima carta, que é a Soldados Capturados, né? Você se volta para o Norte e o Sul e eu continuo a minha jornada. Eu, aparentemente, não liberei o que essa carta tinha pra liberar. Ou seja, me lasquei. Por quê? Eu vou ficar três rodadas sem o Mano agora, porque ele me deu o dado. Aí, isso que aconteceu, esse foi o efeito do dado dele. E eu me lasquei, porque agora eu vou ter que usar essa carta em outra aventura pra ver. E, provavelmente, a decisão certa seria eu pagar o ouro, né? Eu subornar eles. E aí, talvez, eu liberasse o que essa carta tem pra oferecer. Não consegui, vamos pra batalha. Eu tô indo agora pra batalhar com Soldados Capturados. Lembra que a minha missão é reunir soldados pra defender a cidade. Eu posso lutar pra liberdade, pagar, gastar esses recursos que estão ali no meu canto. Ou eu posso sair e os inimigos que eu vou enfrentar estão aqui. Agora, a luta começa. E essa é a hora da batalha que o jogo... Tem uma mecânica bem simples, mas é bem legal. Ela lembra muito aquele do Batman Arkham, ou do Homem-Aranha, sabe? Então, tipo, o inimigo fica numa cor, você bloqueia, outra cor, você esquiva. Você tem sequências. Quando o combo aumenta, você pode dar super ataques. As minhas armas... As suas armas sempre resetam no começo da aventura. Então, eu tô com uma espada muito simples. E com um escudo muito simples, certo? O esquema de batalha é mínimo. Quando o cara... Aí, passou reta... Que louco, mano. Passou retaço. Essa missão vai ser bem fácil. Eu tô lutando... Quando ele fica vermelho e você não bloqueia, certo? E depois de sete ataques do meu combo, eu consigo dar um super ataque. Esses são nortenhos. É importante você saber que cada um... Cada um deles tem um negócio. Essas lutas vão ser fáceis porque é uma missão inicial essa aqui. Eu não queria ir pra uma missão muito a fundo. Vou pegar C ali. Você vê que é bem simples a mecânica de luta. Opa! Todos mortos. As armas também tem histórias que você libera habilidades e fragmentos que você tem que liberar pra ganhar novas cartas e novas opções, tá? Às vezes é tipo assim, ah, finalize 20 nortenhos com essa arma e coisas do tipo. A gente ganhou um equipamento de dois. A gente pode escolher entre o martelo, o imilde ou a ruína invernal. Eu vou pegar ela. Ela tem 18 de dano e um fragmento. É o que eu falei. Eu tenho que derrotar 30 nortenhos com um finalizador pra desbloquear o fragmento. Esse tipo de coisa das armas é contínuo. Então eu já matei 9 de 30 em outras aventuras. Você vai continuar. Eu escolhi ela. E eu vou equipar a ruína invernal. A partir de agora, aquela minha espadinha de madeira mequetrefe vira essa. E eu ganhei ouro também. E ganhei os dois recrutas que vai influenciar na minha missão final dentro dessa missão. Tá? Aí entramos aqui agora na carta nobre e isolado. Durante a patrulha dos arredores de Oeste, você escuta o bater de aço e o gruindo inconfundivo de corrompidos. A sua investigação lhe leva a um nobre angustiado no telhado de sua carruagem. Mas é bem que você está aqui. Estávamos indo para a minha propriedade no interior quando fomos atacados. Os meus soldados rasos me largaram aqui pra lutar contra eles. Mas o combate se dispersou na floresta. O nobre olha com medo pra cima das árvores. Se você ficar aqui e me proteger, posso pagar. Eu tenho a missão de resgatar soldados. Por outro lado, ele está me oferecendo dinheiro que pode ser interessante. Eu vou aceitar a oferta nesse caso aqui. Porque essa luta aqui eu já fiz. Ele já liberou esse soldado. Então dane-se. Ganha 20 moedas de ouro, que pode ser mais pra frente. E ele falou. Ah, grande criador, muito obrigado. Eu permaneço perto da carruagem do nobre caso algum corrompido apareça. Logo além das árvores, você escuta o som do combate sangrento. E os sons da batalha acabam cessando. Restaram apenas os gritos dos atormentados. Um soldado do império foge de olhos arregalados até você. Que bom que você está fazendo, amigos, enquanto derramamos nosso sangue para lhe proteger. Eu posso oferecer-lhe ouro pra que proteja o Oestea, 10 ouros. Ou eu posso apelar para o senso de dever de Oestea. E eu tenho alvo 12 no dado. Então eu vou jogar para o dado. Eu não vou gastar meu ouro. Eu vou guardar ele para uma situação bem específica. Deu merda? Deu merda? Eu preciso rodar esses dois dados. É melhor, né? Beleza. Mas acho que não vai dar, não. Vai ser engraçado falhar aqui nesse momento. Falhei. Beleza. Me lasquei. Essa carta eu já liberei ela. Então não é. Tá. E aí eles... Somos soldados do império e não mercenários. Boa sorte para defender a cidade. Os homens levantam. O nobre sobe sobre os ombros e começam a marchar. Nenhum recruta se une a sua causa. Isso vai influenciar novamente a minha missão final dentro dessa aventura. Na próxima carta, eu liberei o empório, que é a parte de equipamento. Eu estou até que bem de comida, mas mesmo assim eu vou comprar três de comidinha. Não vai sair tão caro. E às vezes é bom ter comida para negociar também. Porque tem pessoas que não querem moedas. Eles querem comida. Ele vende equipamentos. Dentro desse cup ofice tem, por exemplo, a crença do berserker ou a barbuta da fronteira. São bem caros e tem missões, né? Então eu vou pegar aqui o capacete, certo? E eu vou comprá-lo e eu vou equipá-lo também. Então você vem inventar. Você tem como mudar todos os equipamentos. Ela está aqui. E eu só vou ver a missão dela, que é golpear 50 inimigos enquanto eles bloqueiam para desbloquear o fragmento. Então, aos poucos eu vou liberando isso aqui. É bastante inimigo, bastante coisa. Eu posso vender equipamentos também. Mas ele só compra meus itens que têm utilidade para mim. Então é isso. Segue o baile. Vamos sair aqui. E agora já era. Eu não consigo voltar no mercador. Usou a carta e não volta mais, certo? E aí liberei agora a próxima etapa da missão, que é Pragas da Oeste. O sino da Torre de Oeste assou fervorosamente o anunciando da cidade de Bea. Há corrompedos na cidade. Eles invadiram pelo esgoto e entraram na Rua do Piolho. Os nossos corajosos soldados foram até lá para resolver o problema. E aí, eu chego e encontro os últimos soldados de Oeste reunidos na entrada da área mais pobre na Rua do Piolho. Não podemos deixar que a corrupção se espalhe. Pelo bem da cidade, temos que nos livrar de todos que foram afetados, mesmo que em pouca quantidade. Eu posso, como essa é a última carta dessa etapa da aventura, Assim que eu acabar elas, todas resetam. Como eu já liberei todas, não faz sentido eu continuar explorando. Então, eu vou me juntar aos soldados. Mostra cartas que estão do meu lado aqui também. Tem o Asus, né? Que são o pessoal que está do meu lado. E os flagelos, que são os inimigos. E a gente vai para a batalha agora. Assim que eu acabar, o Vidente, ele vai puxar... O Cartomante, ele vai puxar mais cartas. E vai montar um outro jogo. Que, às vezes, nesse caso, não deu para ignorar nenhuma carta. Mas, muitas vezes, dá para ignorar a carta. Explorar mais, quer dizer, arriscar-se mais. E, de novo, eu estou em uma missão Farc. Aí está o meu companheiro, né? De treta. Que é o maluco que eu trouxe. O Kobe Jorn. Com a sua família perdida e seu clã traindo, o Kobe Jorn viajou para o seu à procura de respostas. Quando ativado, ele realiza um ataque carregado que atordoe e, possivelmente, empurra inimigos enfraquecidos. Fique perto para carregar a habilidade dele mais rapidamente. E aí tem aqui os caras me ajudando. Se eu aperto o R, ele usa a habilidade dele. A gente vai socar aqui, geral. Já mandei ele usar a habilidade dele, certo? Vou usar um finalizador aqui. Se eu pressiono o scroll do mouse, ele dá um ataque de stun, tá? Serve para interromper as defesas. Os jogos, às vezes, dá essas bugadinhas mesmo. Ainda porque eu estou usando um cara avançado em uma missão inicial. Então, é até normal. Ah, está bugado aqui, meu Deus. Não é tão fácil. As missões mais para frente ficam muito difíceis. Principalmente porque o dano é cumulativo, sabe? Às vezes, tipo, que nem eu tive que erguer um monstro e aí ele pediu para sugar meu sangue. Então, tipo, eu tive que jogar uma campanha com metade da minha vida. E aí, tipo, cada porrada aí que eu tomava me matava. Mas, enfim. Ganhamos quatro recrutas para casa. Eles vão me ajudar. Mais para frente. Ganhei um equipamento. Que vai ser a crença do berserker. Eu acho que eu não equipei. Ganhei comida. Ganhei mais comida. E ele vai abrir novas cartas para a gente continuar essa aventura. Tem monstros muito difíceis mais para frente. Eu estou numa missão bem fácil. Ó, aqui já viu a primeira coisa que eu falei sobre a fama. Para eu usar essa armadura que tem uma missão, eu preciso de seis de fama. E como que eu vou liberar seis de fama? Fazendo bons feitos. Tipo, alimentando pessoas pobres ou salvando quem necessitar. Certo? Eu preciso receber 50 acertos em combate. Ou seja, eu preciso usar bastante tempo e apanhar para liberar a conquista delas. Ok? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho dois lados para escolher. Se eu chego no lado final, eu posso encerrar essa mesa e abrir a próxima. Ou eu posso continuar explorando. Eu vou abrir para a direita. Eu liberei o ladrão do mercado. Essa missão eu estou travado faz um tempo. Tá? Enfim. O bazar do mercado está fervilhando. Comerciantes de todos os lugares chamam a atenção dos trans. Euntos para vender seus artigos. Enquanto o sol ilumina a rua apinhada, eu paro por um instante para pegar água em uma fonte. Eu sinto alguma coisa cutucar por dentro da tônica. Ao me virar rapidamente, você vê um batedor de carteira fugindo com alguns de seus pertences. Aí, eu perdi ouro, né? Então é uma carta ruim. Eu me levanto rapidamente, vejo o ladrão de relance enquanto ele atravessa a multidão. E aí, é foda. Vocês estão vendo? Eu tenho um grande sucesso, um sucesso e dois fracassos. E é por isso que eu estou preso. O sucesso, eu recupero o meu dinheiro. Os fracassos, eu fico sem o meu dinheiro e tomo no rabo. O grande sucesso, eu libero essa missão. Então, por isso que já tem várias missões que eu coloco isso. Porque eu preciso da sorte. E eu não tenho sorte. Você pode modificar essa sorte. Por exemplo, com um acompanhante que te permite abrir uma carta extra. Ou com bênçãos que você adquire durante a sua aventura. Lembrando que nada é acumulativo. As cartas que você sai na partida são acumuladas. Mas, tipo assim, se eu peguei bênção numa aventura e vim nessa, eu não tenho. Entendeu? Então, essa é a hora. Eu vou abrir essa carta número 1. Sucesso. Sucesso. Beleza. Claro, mão de vaca. Pode pegar suas tralhas. Resminga o ladrão enquanto eu largo seus pertences no chão. Enquanto eu pego minhas coisas, ele foge e se mistura a multidão. Eu recupero uma parte do dinheiro ainda. E eu não liberei isso. Ou seja, eu vou ter que fazer mais uma missão com um ladrão no mercado. E aí, em algum momento, você tem que pensar. Imagina. Então, às vezes eu vou para uma missão que eu preciso de muito dinheiro. Tá ligado? Uma aventura. Só que eu preciso revelar essa carta. E se eu coloco, eu estou dando 50% de chance. 75% de chance, na verdade. De perder dinheiro. Entende a dificuldade que eu passo numa situação dessa? Ganhei um capacete ali. Ou perdi. Acho que eu ganhei. Sei lá. Que seja. A gente vai avançar para a próxima carta. E é aquela de braço que eu falei para vocês. É a quarta vez que eu participo. Eu já ganhei 3. E eu participo de uma competição em força. Em uma feira, o vencedor ganha um prêmio em ouro. O caçador de recompensas mascarado, o centro imóvel do outro lado da mesa. Eles se preparam para a quarta rodada da competição. A nossa dificuldade é 16. Eu sempre dou sorte nesse jogo. Porque eu estou gravando e com certeza eu não vou dar sorte. Eu vou rerolar esses dois dados. Ah, 4, mano. Eu preciso tirar um 5 nesse dado que ele está me oferecendo. E eu vou perder o auxílio dele por algumas rodadas, mano. Eu vou tentar. Porque foda-se. Mas a real é que é uma péssima ideia. Não é ruim. Perdi. Certo? É uma merda. Porque eu estava em uma sequência de vitória. Eu não sei o quanto que isso vai afetar. Mas tudo bem. Eu ganhei um pouquinho de ouro ainda. Eu pego o menor prêmio por perder. Ao voltar, começo uma nova competição. Ou seja, eu já tinha ganhado 3 vezes. E agora eu perco e volto do zero. E eu posso sempre colocar essa carta. Eu não sei quantas vezes eu tenho que ganhar para liberar esse fragmento. E aqui na minha frente já tem soldados capturados. Certo? Então é mais uma parte da minha missão. E o que mais eu tenho ali na frente? Eu tenho aqui o último de pé. Que aí é a grande missão do jogo. É o seguinte. Eu não vou entrar nessa luta dos soldados. Eu vou vir para esse lado. Acabei de liberar. Construção em chamas. Então eu ouço gritos mais adiante. Conforme eu desço a rua de paralelopípedos, você vê luzes vacilantes da estrada à frente. Ao se aproximar da construção, chamas e fumaça explodem das janelas do seu quarto superior. Uma multidão se juntou do lado de fora, passando baldes d'água um a um para conter as chamas. Ao abrir caminho pela multidão, você vê uma mulher pedindo freneticamente ajuda dos aldeões. Socorro! Minha família está aqui dentro. Alguém, por favor, me ajudem. Eu posso tentar o resgate ou resgotar. Eu vou tentar o resgate para ver se eu consigo ganhar essa moeda. Beleza. Essa eu nunca tinha visto. Beleza. Eu não sei o que eu faço. Talvez eu tenha que apertar. Onde está o sucesso? Fracasso. Eu não sei qual que é o sucesso. Dor, eu vou me queimar. Certo? Eu vou perder vida. Porque ele é um fracasso forte, pelo jeito. Cara. Um de lábores. Eu não sei o que é isso. Em meio a muita fumaça, eu vejo a filha mais nova da mulher chorando embaixo da cama. Eu convenço a sair, seguro-a no colo e carrego para fora da fumaça. O aldeão corre para ajudar. Obrigado, nome valente, eu assumirei daqui. Mas saiba que a construção não é segura e logo desmoronará. Desmoronará. E eu ganhei dois de fome. A mulher abraça a criança e pergunta. Meu marido, você viu meu marido? Ele está lá dentro, por favor, me ajuda. E ela adiciona outra carta de dor na vida. Então agora eu posso voltar à construção com medo dessa porra cair em cima de mim. Mas eu ainda não ganhei a minha moeda. Então eu vou voltar à construção. E eu vou arriscar o que pode ser um baita vacilo. Porque tem duas cartas de dor ali no meio. E eu vou tentar mesmo assim. Eu peguei, mas não peguei o timing de break. Deu ruim, tomei dano na minha vida que eu uso nas batalhas. Isso é um problema. Certo? E após um estalo repentino, a viga acima consegue ferir e bloquear o meu caminho. Eu refaço meus passos pra fora. E eu tomei 10 de dano, como vocês podem ver. Eu posso insistir. Entendeu? Então, ó. Eu já gastei uma das cartas de dor. Mas ainda tem aí. Tem duas cartas de sucesso ali no meio. Que é as duas que eu queria muito pegar. E eu consegui. Perfeito. Mais um Labores. Eu vou salvar o marido dela. E colocar mais coisas em risco. Eu encontrei o filho da mulher tentando sair em meio às chamas e a fumaça. Segurando a mão dele, você o conduz para fora do local em segurança. Você tem provado seu sonho. Ganhei uma armadilha. Pode equipar a crença do Berserker. Inclusive, eu acho que eu já tinha um, mas tudo bem. E aí ele falou. Enfim. E a mulher abraça a criança e pergunta. Meu marido. Eu não consegui salvar o marido dela ainda. Eu vou voltar pra construção. Ela colocou mais uma carta de dor. Só tem um sucesso no meio. E tem essa caveira assustadora ali. Aí eu cliquei muito cedo. E eu me dei muito mal. Eu me machuquei. Isso é um problema. Não tanto ainda. Dá pra eu tancar um pouco. Mas eu vou ter que arriscar. Porque eu preciso muito tentar dar um jeito de chegar e insistir. Ah, não dá mais. Por algum motivo não deu mais. E eu cortei. Porque eu quis acelerar. Tudo bem. Fui bem. Poderia ter no melhor. Ganhei fama. Liberei um equipamento. Então lembra que eu precisava de fama pra usar o equipamento. Eu liberei. Tá tudo certo. Eu ainda não tenho um escudo muito bom. Então é ele que a gente vai tentar liberar na próxima. Mas pra isso eu vou passar pela missão Clã Eufrásia. Que é a parte da aventura do meu assistente que perdeu a família. A gente chegou à aldeia do Clã Eufrásia. A terra natal do Kolbjorn. Alguns poucos aldeões que ficaram nessa aldeia. Vocês lembram, né? Essa carta foi eu que eu coloquei. Queimada na Neve Olan. O encaram com tristeza. Esse confronto exige o Kolbjorn. Ah, não dá. Porque ele não tá ativo. Acho que na próxima talvez eu consiga voltar. Porque a carta ainda tá clara. Eu fui à loja. Certo? Eu vou inicialmente vender equipamentos. Que tem coisas que eu não preciso. Ah, não. A criança do Berserker eu preciso. Não. Todas as armas que eu tenho eu preciso. Tem 20 de ouro. O que não é legal. Eu vou ver que equipamento ele me oferece. Ele me oferece um escudo por 22. Mas eu não consigo. Um destilado de cura. Mas a verdade é que nada é interessante porque eu não tenho dinheiro. Então o que eu vou fazer agora é... Eu posso comprar vida. Posso me curar. Eu tô beirando a última missão. Então, não importa se eu vou me curar. E eu vou sair. E agora que ele voltou, eu vou tentar voltar pra essa missão. Ah, mas aí não dá. O Kobe Jorn volta até a aldeia natal pra participar de uma purificação. A limpeza anual dos túmulos e veneração aos ancestrais norteia. Ele me convidou. Mas, pra eu acompanhar o Kobe Jorn, eu preciso de uma bênção. Essa missão não me fornece bênção. Então isso é uma coisa que eu precisava descobrir nessa carta. E aí, tipo, eu gastei uma carta, na real, né? Então já é mais uma insignia que eu não vou conseguir. Inclusive é terrível porque eu não liberei insignia nesse vídeo pra vocês. Mas tudo bem, faz parte. Toda vez que você ganha uma insignia, elas ficam nesse potinho que tá aqui atrás de mim. Na minha cabeça tem esse potinho aqui. Elas ficam aqui e no final você ganha as recompensas. É uma merda porque nesse vídeo eu não vou conseguir mostrar essas recompensas pra vocês. Mas, enfim. A gente chega no último a pé. A gente pode procurar por mais recrutas, caso a gente tenha chegado direto. Ou a gente pode soar o sino e ir pra última batalha. A noite vai cair em oeste e aí eu me sinto a corrupção erguendo das sombras ao meu redor. Eu supervisiono os soldados que consegui recrutar. E aí estão aí, ó. Os seis soldados que eu consegui. É um grupo bom. E a gente tem um flagelo do terror e seis flagelos. É tranquilo. Eu posso fazer um discurso motivador. Eu já fiz, já ganhei essa aqui. Então eu vou permanecer em silêncio mesmo. Segue o baile. Aí é uma rodada de dados. Se você não faz, não dá nada. Mas se você acerta os dados, você ganhava uma insignia numa etapa anterior dessa mesma... Nesse mesmo mapa. Nesse aqui faz parte da missão, da aventura que eu escolhi. E as cartas que eu montei, vocês viram como que elas entraram e coisas que eu descobri sobre elas. E aí tem esse monstro um pouquinho diferenciado agora. Nada muito difícil. Essa missão é bem inicial do jogo. Ela é bem mecanismo. Se você entender do que o jogo se trata no final das contas, sabe? E ela é bem divertidinha, acho que pelo menos pra um começo. Eu vou tentar focar nele. Hum, bateu errado. Ele é um bicho que pra eu acertar ele, eu preciso stunar ele, né? Ah, não. Opa. Eu preciso dar essas porradinhas aqui, ó. Que ele desce a defesa dele. Aí eu dou a finalizar. Um belo golpe nas costas. Eu acho que esse aqui é o maior problema que eu tenho nessa batalha, então eu vou focar nele. Especial. Deixar derrubar essa defesa de qualquer jeito. Beleza, vai cair a defesa dele. Deu ataque. Finalizei. Missão encerrada. É muito triste que eu não ganhei nenhum fragmento, nenhum insignia nessa missão. Mas é porque ela é muito inicial. Então não adianta eu pegar umas cartas no rio alto e jogar uma missão tão inicial, sabe? Tipo, obviamente que não vai resolver. A gente resolveu mais essa aventura, certo? Ele vai devolver as nossas cartas, as que não tiveram efeito. As cartas sempre voltam. E foi meio inútil, porque esse momento da premiação é muito legal. Bom, ainda dá um tempinho. Deixa eu mostrar mais uns elementos aqui desse jogo. Ele é muito legal, sério. Você pode ir na fogueira, né? A fogueira, durante as aventuras, a fogueira é onde você usa pra se curar, pra descansar e tal. E também pra comprar alguns objetos. Nessa aventura básica não tem acampamento. Mas uma coisa legal é que aqui se altera a aparência, né? Então eu tô com a Edna aí, que nem eu falei pra vocês. E aqui você tem várias maneiras de alterar a aparência deles. Então você pode, por exemplo, criar um personagem masculino. Você pode escolher os detalhes de onde ele veio, né? A origem dele. Você pode escolher o tipo de cabelo dele, né? Então você pode ver aí que tem vários cabelos. Inclusive os capuzes que estão de graça pra liberar, né? Então tem vários cabelos diferentes aí. E você pode escolher o emblema de animal dele. O amuleto que fica ali no peito dele. Isso é legal porque dá mais uma característica também pro seu personagem. Além também de ter várias cores bem legais. Já percebeu que dá pra mudar bastante o seu personagem. Eu ainda tô jogando como personagem feminino, como eu mostrei pra vocês. Todos eles têm outras versões, outros cortes de cabelo, né? Então isso é muito legal porque eu gostei muito. E outras cores de cabelo também, né? Então eu gostei muito disso. Dá bastante personalidade pro jogo. Apesar de ele ser em diversos sentidos até aparentemente meio genérico. Na real não. A simplicidade dele esconde uma complexidade muito divertida, sabe? Então é um jogo que, velho, eu recomendo demais. Se você gosta do estilo medieval, do estilo de aventura, do estilo RPG. O jogo tá em português. E é isso. A gente me enfiou tanto esse jogo que ela me convenceu. Eu baixei, eu joguei, eu gostei. E eu tô levemente viciado. É meu joguinho pra relaxar isso aqui, velho. Nossa, mas eu fico tão tranquilo jogando. É tão gostoso. E eu quero começar a pegar as aventuras difíceis, né? Tem aventuras extras, né? Então aqui você tem outras aventuras pra liberar mais cartas e coisas. E você tem a aventura infinita, que eu ainda não liberei. Eu preciso fazer mais um desafio. Que eu preciso ir mais a fundo. Mas por base é você fazer um mega baralho e ir jogando pra liberar o máximo de missões que você consegue de maneira randômica, né? A campanha tem todas essas missões aqui, que você pode fazer e repeti-las. E é isso. A gente vai acabar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô tentando aí trazer uma variedade de jogos e vídeos no período da manhã. Enquanto à noite a gente tá sempre com o nosso rainbowzinho aí. Que vocês tanto curtem. Que eu acho que dessa maneira a gente consegue aí ter uma variedade legal. E devagarzinho, tendo o conteúdo e uma base que vocês gostam. Tá bom? Queridos, é isso. Muito obrigado a quem assistiu. Sua incrível. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é esquecido, se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Meia hora de vídeo. Faz tempo que eu não fazia um vídeo tão longo assim. É nóis, meus queridos. Tamo junto. Valeu. Bom domingo. E até daqui a pouco. Tchau.